Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao PodCrescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Hoje aqui na sua edição especial no EmpreendFest, o maior festival de empreendedorismo do estado de Mato Grosso do Sul, um mix de ações, atividades, painéis, palestras, tecnologia, atrações culturais e inovação, muita inovação para as micro e pequenas empresas. O meu nome é Bruno Moser e vou estar aqui conversando com convidados selecionados, no caso de hoje, convidadas selecionadas, especialistas nas suas áreas de várias partes do país que estão aqui conversando com a gente, trocando informação. E o tema de hoje é inovação, descomplicando a inovação para ser mais específico e as minhas convidadas são ela, a Maíra Rodrigues e a Camila Bardini. A Maíra aqui, tudo bem, Maíra? Tudo ótimo. E a Camila Bardini, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Prazer estar aqui. Olha, vocês vieram aqui no EmpreendFest para conversar sobre assuntos muito interessantes, então eu queria começar bem de trás um pouquinho para a gente ir desvendando todas essas questões. Começar com a Camila. Camila, fala para a gente qual é o approach do que vocês vão falar para a gente hoje aqui. Bom, a gente veio aqui justamente trazer a inovação como algo mais simples e transversal para todos os tipos de negócios. Depois a gente vai contar um pouquinho mais nosso trabalho com o Sebrae Startups, com outras organizações também e às vezes a inovação ela parece um pouco distante de algumas pessoas, de alguns profissionais, de alguns negócios. Às vezes o pessoal acha que é difícil inovar, que não está dentro da realidade deles, né? Parece aquele bicho de sete cabeças e hoje a gente veio aqui trazer algumas boas práticas, praticamente um guia prático e simplificar realmente como é que a gente pode trazer a inovação para qualquer tipo de negócio, qualquer modelo de negócio. A gente aprendeu um pouquinho também com o mundo das startups que vive muito isso, né? Mas trazer para pequenos, médios, grandes negócios esse movimento por completo. Maíra, o que é startup? Essa é uma pergunta que sempre eu faço para todo mundo, para deixar claro para todo mundo esse conceito. O que é startup? Perfeito. Startups são aquelas empresas que já nascem com essa ambição de escalar, né? Então, o que significa escalar? É eu conseguir maximizar o meu atendimento, replicar aí o meu produto, a minha solução e os meus lucros, sem aumentar na mesma proporção os meus custos. Ah, gostei desse negócio, hein? Gostei do startup já, hein? Então, normalmente, para isso acontecer, elas são de base tecnológica, elas contam ou desenvolvem uma tecnologia para que elas consigam aí ser mais replicáveis. Sim, mas não necessariamente, né? Ou sempre vai ser de base tecnológica? Sempre são de base tecnológica. Hoje, você consegue ser replicável sem base tecnológica, mas escalável. Então, a gente tem exemplos mais fáceis. Por exemplo, um Spotify, para quem usa, um Netflix, que eu acho que é um exemplo que muita gente conhece. Eles começaram como startups e eles contam com a tecnologia. E eu tenho Netflix lá na minha casa, em Santa Catarina. E lá em Mumbai, na Índia, o pessoal também tem Netflix. Então, isso é ser escalável. E aqui em Campo Grande, a gente tem algumas startups, que inclusive a gente atende e trabalha junto. E aí, o que acontece com essas empresas, né? Elas são muito inovadoras porque elas precisam lidar muito com o risco. Hoje, existe um dado que mais de 50% das startups morrem logo no primeiro ano, porque é muito arriscado. Elas se propõem a desenvolver algo muito inovador, porque para você ser escalável, precisa ser uma coisa que não existe em qualquer lugar. Ou uma adaptação extremamente exclusiva, né? Exatamente. Então, a gente aprende muito com elas. Nós não somos uma startup, mas a gente aprende muito com o que elas fazem para melhorar e inovar nos nossos negócios. E é isso que a gente veio falar para o pessoal. Você não precisa ser uma startup para inovar. Ah, e Camila, qual é o nome do negócio de vocês que eu adorei? Ousaria Negócios. Ousaria Negócios. Eu adorei esse nome. E aí, essa conversa sobre... Então, assim, vamos pensar um pouco sobre isso que vocês disseram, que a inovação parece longe das pessoas. É, realmente. Primeiro, porque você tem que ter uma visão sobre o todo um pouco diferente para você entender onde é que você pode subverter o que já está acontecendo, né? Quais são as dicas? Assim, dá uma antecipadinha para a gente que eu estou curioso. Eu não vou conseguir assistir a palestra de vocês e agora eu estou muito curioso. Existe um método para você inovar de uma forma descomplicada? Ou como é que funciona isso? Assim, sem dar muito spoiler, mas um pouquinho. Eu não gosto muito de trazer inovação como método, porque tudo que é método é meio que receita de bolo. E a gente cria os nossos próprios jeitos e formas, maneiras de inovar. Então, existem abordagens, existem coisas que já são validadas no mercado e que a gente se inspira e pode criar o nosso jeito de inovar, até porque cada empresa tem um modelo diferente. Então, o que funcionou lá na sua ou lá no colega, às vezes, não vai funcionar exatamente na nossa. E hoje a gente vem trazer nesse nosso papo, aqui mais tarde, então, dando um spoiler aí. Só um pouquinho. Três grandes elementos, princípios da inovação. Tá. Um que é a empatia, que a gente precisa entender que problema a gente está resolvendo no mundo, a gente precisa entender do nosso cliente, que dor ele está sofrendo, para que a gente possa depois entregar uma solução assertiva. Isso não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Parece muito simples, mas não é. E tem muitos jeitos de fazer. A segunda, que é a colaboração, né? Que nada mais é do que pegar aí pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes, inteligências diferentes, somar tudo isso, para entregar novas soluções. E o último? A experimentação. A gente também traz aí, de forma muito prática, maneiras de a gente testar novas coisas, né? Como é que a gente faz isso no ambiente controlado, que não vai levar a nossa empresa à falência, mas que a gente não fica na mesmice sempre, com medo de arriscar. Então, a gente traz a experimentação para dentro da inovação. Então, através da empatia, né? De entender, a gente disse, colocar no lugar do nosso cliente, trazer aí pessoas de fora para cocriar algo novo, experimentar, porque a inovação, ela é um risco. Sim. Eu já tive um cliente que ele falou assim, tá, mas qual que vai ser exatamente o meu retorno dessa ação? Se eu soubesse, a gente não estaria inovando. Se eu soubesse isso, não era uma inovação, né? Então, a inovação, ela tem um risco, e o que a gente traz é como é que a gente faz isso de forma segura, né? Para que as empresas não tenham medo de inovar. Pô, eu não vou inovar, testar uma coisa completamente nova e falhar a minha empresa. Aí, sem antecipar muito, a gente tem alguns jeitos, que é o jeito que as startups usam para fazer isso de maneira controlada. É o risco calculável que a gente chama, né? E aí, a agilidade dentro desse contexto, ela é fundamental. E aí, o que é agilidade? Não é entrega rápido. Basicamente, é tu fazer uma entrega de um jeito o quanto antes, prático, barato, enxuto, e tu vai fazer uma primeira versão, entregar para o teu cliente, entender qual o feedback daquilo, qual o resultado daquilo, e depois tu volta para dentro de casa, analisa os resultados e dá um segundo passo. Aí, aprimora, né? O que a gente também chama, tem uma palavrinha bonita, que é o Lean Startup, mas nada mais é do que um ciclo de tu construir alguma coisa de forma rápida, barata e enxuta. Você vai lá, entrega para o seu cliente, vê se isso funcionou, o que deu certo, se deu errado a partir dessa experimentação, desse teste. Volta para dentro de casa, aprende com os erros, com as melhorias que tu identificou, os insights que tu teve, e vai lá e faz uma nova entrega. Então, o mundo da inovação, para a gente diminuir esses riscos, a gente disse que, hoje em dia, a gente não pode mais perder tempo, um ano, dois anos, lá na nossa cadeira do escritório, construindo a Mona Lisa, a obra-prima perfeita, né? Não, a gente tem que fazer uma primeira entrega, de forma rápida, barata e enxuta. Isso não significa que a entrega vai estar ruim, ela tem que estar funcional, mas tu vai gastar o mínimo de recursos possíveis para fazer um primeiro teste e depois tu vai aprimorando, aprimorando e aprimorando. E aí, a gente vai reduzindo, reduzindo e reduzindo os riscos. Muito bom. Eu vou fazer uma metáfora aqui, se eu estiver falando muita bobagem, vocês me corrijam e é para isso que a gente está aqui, exatamente. Quando se fala em inovação no Brasil, a primeira coisa que vem na minha cabeça é aquele meme, agora a NASA vem. Porque o brasileiro em si, ele é muito eficaz, eficiente com os poucos recursos que tem. Por que a gente não é líder no planeta de startup? Porque a gente sabe inovar. É ou não é? O brasileiro sabe. É criativo. No que ele tem à disposição para fazer, ele consegue dar resultados. O que é que vocês acham que falta, se falta, para o Brasil estar mais à frente com relação à quantidade de melhores resultados com as startups que a gente cria? Que pergunta, né? Mas a metáfora faz sentido. Boa, boa. Não, eu tenho uma visão bem crítica, assim, né? Aí extrapolando um pouco o que o Brasil poderia fazer, que a gente tem uma lista de coisas, mas, assim, em 2017, eu passei um tempo nos Estados Unidos e eu fiquei chocada com o nível de recurso que existe lá. O dinheiro é outra coisa, não é a mesma coisa que aqui. É muita abundância. Então, se tu tem uma ideia, isso em 2017, se tu tem uma ideia, lá existe muito recurso, muito fácil de tu aplicar e ter um recurso que a gente chama, um recurso morto, assim, que tu não precisa devolver, que tu pode testar a tua ideia e se der errado, beleza, aprendemos com isso, acabou. A gente não tem isso até hoje no Brasil. Existem vários programas de fomento, mas não é tão acessível quanto é em alguns países mais desenvolvidos. E aí, a gente, eu sou das relações internacionais, eu tenho um olhar mais sistêmico do mundo dessas desigualdades entre países, né? A gente não é subdesenvolvido porque a gente quer. Claro, a gente é um país continental, gigantesco, muito difícil de administrar, muito corrupto, a gente sabe. Mas, assim, a gente foi muito explorado durante muito tempo e isso tem um reflexo hoje no país que a gente é, como os nossos vizinhos também, né? Como a Europa que nos explorou e já está em outro cenário. Então, existe isso no Brasil, mas, assim, há águas passadas, vamos trabalhar agora? se o governo, iniciativa pública, privada, descem as mãos, a academia, eu acho que esse recurso, porque não falta recurso no Brasil, não é isso que a gente fala. Não falta investidor, tem dinheiro circulando, mas essa conexão entre o dinheiro e as startups é muito recente. Então, o trabalho do Living Lab, por exemplo, aqui no Mato Grosso do Sul, é fundamental, que é pegar pela mão esse empreendedor e dizer, olha, tem dinheiro, mas esse projeto, ele não está bom ainda. Vamos arrumar ele e aí a gente bate na porta do investidor. Então, eu acho que, assim, o Brasil está num caminho legal e a gente é referência em startup na América Latina, né? Uau! A gente é o melhor. Então, assim, a gente está num caminho bacana, mas aí tem todo esse contexto aqui que eu trouxe, que eu acho que a gente nos atrasa um pouquinho. Foi legal falar sobre isso, porque a gente conversou também aqui nessa edição do EmpreendeFest com representantes da FINEP e da nossa Fundação de Apoio à Pesquisa aqui de Mato Grosso do Sul, que se chama Fundex também. E a discussão foi um pouco essa também sobre existe a vontade política de distribuir esse recurso, mas também existe um elo que precisa ser fechado, que é como a iniciativa pública se vende para também quem precisa. Porque, como você disse, recurso existe, talvez falta mais acesso às ferramentas, às formas, como chegar nesse recurso. Eu quero trazer algo bem complementar, acho que faz total sentido isso. E dentro do polo de startups, que é onde a gente constrói as coisas para o Sebrae Startups entregar na ponta, lá para esses empreendedores, para essas startups, para esses profissionais, a gente tem uma vertical de investimento, que rola algumas discussões em relação a isso também. O que é vertical de investimento? É uma vertical que discute justamente esses pontos de investimento. É um grupo de trabalho dentro de startups. Um grupo de profissionais ali que está discutindo o tema investimentos para startups. É que eu estou aprendendo os temas também, estou adorando. As expressões. Isso. Vertical de investimento, gostei. E aí, diga lá. E aí, um pouco do que a gente percebe também, exatamente o que a Maíra falou, você também comentou, que tem esse dinheiro disponível, mas do outro lado, às vezes, falta mão de obra qualificada, falta qualidade também nas entregas das startups. Então, eu quero trazer esse também ponto de vista para dizer, poxa, eu sei que é clichê, mas ainda é algo não resolvido a educação, o desenvolvimento desses profissionais. porque aí a gente vem aqui hoje para falar de inovação também. Inovação parte de quem? Das pessoas. Somos nós ali que temos esse poder, essa habilidade de estar criando coisas novas o tempo todo. Então, eu acho que quanto mais a gente estrutura essa base da educação, do conhecimento, das nossas habilidades em criar essas soluções e entregá-las com qualidade para o mercado, mais a gente também vai fluindo nesse elo de conseguir investimento, de... Então, acho que são complementariedades, né? De um lado, esse investimento que precisa ter um outro olhar e do outro, profissionais, negócios, startups, independente do tipo de negócio, bem preparados entregando coisas de qualidade. Muito bom. A Ousaria Negócios tem quanto tempo já? A gente, como CNPJ, a gente tem um ano e pouco, mas Maíra e Camila em outras jornadas tem nove, oito anos de ecossistema. Então, a gente passou, a Camila passou, depois ela pode falar, né? Mas dentro de empresas grandes e referências em Santa Catarina, trabalhando em inovação e eu sempre fui desse ecossistema das startups. Então, trabalhei muito próximo ao centro de inovação, a Cate, que é referência lá em Florianópolis, no Brasil, né? Em centro de inovação. Então, sempre estivemos metidas nisso e aí, como a gente falou, a gente resolveu juntar os CNPJs ali em 2021 e desde então acho que as portas se abriram muito, assim, eu vejo que o mercado valoriza empresas jovens, dinâmicas. De mulheres, estamos construindo isso, né? Então, ao mesmo tempo que é um desafio, eu acho que também tem um valor e eu acho que o Sebra, enfim, abriu muitas portas para a gente, outros clientes, mais desde que a gente se uniu, acho que as coisas estão fluindo bem bacana, assim. E Camila, como é que foi essa decisão de reunir os CNPJs? Foi uma coisa fluida ou foi um ponto de falar, agora está na hora da gente ir, vamos fazer o negócio junto? se eu te falar que o nosso cliente chegou antes, chegou antes do próprio nome Ousaria Nascer. Ah, entendi. A demanda veio antes da decisão. Criaram a nossa empresa. Eu e Mairi estávamos atuando como consultoras independentes e a gente se uniu para um projeto muito bonito em Maranhão e Piauí onde a gente trabalhou o desenvolvimento de meninas jovens em situação de vulnerabilidade quanto ao empreendedorismo, quanto a essa visão de projeto de vida mesmo. E aí a gente fez a Trampou, que foi onde tudo começou, mas ainda não tinha Ousaria naquela época. A gente fez uma... as pessoas chamam de Colab, mas é um nome bonito para te fazer uma parceria de um trabalho em conjunto, juntando aí as nossas habilidades. E depois disso a gente começou a trabalhar mais juntas, a conversar com outros clientes, tentando levar a Trampou para outros lugares, para outras, enfim, jovens, meninas, profissionais. A gente tem muito a causa das mulheres. E aí, de repente, as coisas começaram a fluir, as pessoas começaram a ver a gente trabalhando juntos, começaram a chamar e pedir proposta, até que um dia a gente foi enviar uma proposta, a gente já começou a trabalhar antes de ser contratada até mesmo, né? E aí, até que um dia a gente foi desenvolver uma proposta, era para uma multinacional, inclusive, e a gente sentou e falou, tá, e aí, qual é o nome que a gente bota na capa aí da empresa para fazer essa proposta, né? Não pode mais ser Camila e Maíra, isso já se tornou um negócio. E aí, nesse dia, a gente falou, tá bom, então, as coisas estão fluindo, né? Tanto que a gente vai investir nisso. E a gente estava num café pensando nessa proposta e aí a gente começou um grande chuva de ideias, um brainstorming, uma chuva de ideias de nome, né? E aí, tem uma coincidência que eu e a Camila, o nosso sobrenome do meio é igual, a gente é Machado, Camila Machado Bardini, Maíra Machado Rodrigues. Mas é uma coincidência, não é um nome tão incomum. E a gente, não, vamos fazer Machado, Machado em inglês, Machado Nananã. E aí, a gente ficou quebrando a cabeça e em algum momento a gente estava, que mais que a gente tem parecido, além do sobrenome, né? E a gente chegou nessa questão de ousar, né? As duas, assim, ousaram sair de outras sociedades, a gente tinha outras sociedades, sozinhas, estávamos as duas ali como consultoras, né? Mulheres jovens no mercado, né? Cada uma fazendo o seu corre. E a gente falou, ah, eu acho que a gente é ousada. E aí, de ousada, fomos para a ousaria e aí, enfim, ficou para a proposta e a gente pensou, cara, qualquer coisa a gente muda depois. E aí, a gente recebe esse feedback que as pessoas gostam muito. Eu adorei. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês não pensaram nisso, né? Ousaria não é ousar, mas ia, não, né? Não. Não. Mas dá para ousar isso tranquilamente. Em algum momento pode ser, eu gostei disso. A gente está começando a implementar algumas IA. Olha, ousar.ia, já ia ficar, eu ousaria, olha aí, gente. Porque você começou a falar, eu falei, gente, e se elas misturaram essas coisas? Bom, fica aí, joguei para o universo. Fica a dica. Olha, quero fazer uma última pergunta para vocês aqui que eu venho fazendo para os nossos convidados, que é a seguinte, eu quero que vocês duas respondam uma de cada vez. Obviamente. Empreender é vocação ou pode ser despertado em todo mundo? Pode ser despertado em todo mundo. Eu digo que nem todo mundo tem perfil para empreender. Existem ali, né, perfis de pessoas que gostam de estar intraempreendendo também, né, dentro de outras organizações. Intraempreendendo? Intraempreendendo. Olha, mais um conceito. Porque empreender não é necessariamente tu abrir um negócio, né? Empreender é um comportamento de tu identificar problemas, desafios e de tu trazer novas e melhores ideias para resolver aquilo. Nossa, adorei. E aí, é um comportamento mesmo nato que a gente precisa desenvolver em qualquer profissional. E aí, muito se diz que intraempreender é aquele profissional que está dentro de uma empresa e que está lá com esse mesmo comportamento. Muitas vezes, ele não tem o perfil, né, de estar lá fazendo a frente, né, abrindo o negócio de fato, né, sendo ali o líder, mas ele faz, ele usa desses princípios e desses comportamentos muito bem dentro do negócio. Eu acho que... E aí, eu vejo pela minha trajetória, né? Eu desenvolvi muito isso, assim. Eu vejo hoje que eu tenho o perfil de empreender porque desde novinha, assim, ó, praticamente jovem ali, criança, né, adolescente, eu já gostava de fazer coisas, vender, fazer as minhas miçangas ali, vendia para todo mundo, na escola, depois na faculdade. Então, eu sempre tive esse olhar, assim, sabe, de fazer, de ter o meu dinheiro, da minha independência, de testar, de experimentar, de errar. Então, eu vejo que é perfil, sabe? O que é que tu acha? Já pegou o microfone, o que é que tu acha? Eu acho que tem perfil e tem despertar isso, né? Eu acho que tem muita gente que tem uma cultura, uma criação de que é errado ganhar dinheiro ou é errado se sentir mal vendendo e eu acho que empreender e vender aqui. Não adianta você produzir, a gente vê muito isso, eu atendo aqui os empreendedores do Living Lab, enfim, muita gente com um dom maravilhoso para produzir algo e péssimas habilidades de botar isso no mercado, de vender. Então, acho que isso dá para desenvolver, mas tem perfil e a pessoa querer, né? Tem gente que fica muito feliz trabalhando para outra pessoa, não tendo a responsabilidade tipo, depois das seis acabou. Gente maravilhoso também, não tem nada de errado, nem essa onda de que todo mundo precisa abrir um negócio, eu acho furada. Até porque a gente sabe o quão difícil é e principalmente a nossa empresa agora está no segundo ano e as coisas estão fluindo muito, mas o primeiro ano principalmente tem empresas que ficam anos até estabilizar, e é difícil e é difícil tu não chegar no final do mês e não ter aquele garantido, não saber se vai pagar as contas e a gente está falando de um Brasil onde poucas pessoas são herdeiras ou tem um capital. Ah, sem dúvida. Então, por isso que eu não romantizo empreender, mas ao mesmo tempo para quem gosta, para quem quer, nossa, a liberdade de fazer o que tu ama, de contratar time, liderar um time do jeito que tu acredita, de ter uma sócia, cara, uma pessoa assim, ó, quando tu tem um chefe tu não escolhe o teu chefe. Eu escolhi a Camila, a Camila não escolheu, né? Isso, assim, empreender para mim é poder botar os meus valores no mundo, assim, então, fugiu um pouco da pergunta, mas eu acho que é assim, se tem perfil e gosta, se joga que o Sebrae vai pegar na tua mão também e vai te ajudar nessas coisas mais, como a Camila falou, que dá para ser treinada, né? Muito bom. Eu sempre falo também aqui que as pessoas que têm esse desejo de empreender, tal, que às vezes passam pela frente dos prédios do Sebrae e acham eles muito bonitos, alguns espelhados, outros cheios de luzes, tal, mas a gente sempre diz que o mais importante é entrar pela porta e conhecer o material humano que tem lá dentro, né? Os técnicos, os analistas, os parceiros que vão fazer, realmente, pegar na sua mão e te ajudar a concretizar o seu sonho, colocar a sua ideia em prática, né? Meninas, Camila Bardini e Maíra Rodrigues, olha, quero agradecer demais a participação de vocês, a sua disposição e disponibilidade estar aqui com a gente trocando informações, tá bom? Elas vão estar falando mais sobre inovação, sobre como descomplicar a inovação, elas que fazem parte aí da Ousaria Negócios, a empresa maravilhosa, falando sobre startup, sobre inovação e como sempre, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Sebrae MS no Instagram e o canal do Sebrae Mato Grosso do Sul no YouTube. Se você está vendo ou ouvindo a gente pelos seus agregadores de podcast, não esqueça, adicione, pode crescer a sua playlist para você compartilhar, para você aprender com a gente, porque tem muitos temas e muitos convidados sensacionais como as nossas queridas amigas aqui. Muito obrigado, viu? A gente que agradece a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho do que é tão nosso dia a dia, né? Obrigado, valeu. A gente se encontra numa próxima edição do Pode Crescer, o podcast do Sebrae Mato Grosso do Sul. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho